Ao ir, não tô te ouvindo, me acompanhe Eu tô brisado, com copo de uísque, a fumaça na mente Vai suar a distância, só quem conhece do verde entende A brisa chapa quente, tem fuma, já sabe que vem de repente Te deixa mais leve, tranquilizamente, o cheiro é a visão do verde florescente Vai tá no ar, ninguém paga minhas contas, vamos marular Mas é polvinho, não aguenta, quer vir atrasar, mas não sabe que o próprio filho também Traz maconha pra gente fumar Tocinho do verde que vem lá de fora, consente de longe que o cheiro é da hora Até quem não fuma já tá confirmando que o cheiro da erva é foda Foda, 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 foda Puta que pariu, olha o cheiro da marola Puta que pariu, olha o cheiro da marola Já fumei, viajei, confirmei que a brisa é foda Puta que pariu, olha o cheiro da marola 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 Já fumei, viajei, confirmei que a brisa é foda Puta que pariu, olha o cheiro da marola Puta que pariu, olha o cheiro da marola Puta que pariu, olha o cheiro da marola Nós fuma porque gosta e não porque tá na moda Puta que pariu, olha o cheiro da marola Puta que pariu, olha o cheiro da marola Puta que pariu, olha o cheiro da marola Já fumei, viajei, confirmei que a brisa é foda Puta que pariu Vai, 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 é o Bruninho, LK